Faça suas compras na Giovanelli Modelismo Deu uma entradinha no site, tá aqui o link na descrição Pra vocês verem as promoções que tá rolando na loja da Giovanelli Você poderá encontrar várias actual figures, Dragon Ball, Cavalês, Zodiac, outros colecionáveis Deu uma passadinha na Giovanelli Modelismo, no site, tá o link na descrição E visitar o endereço físico da loja Que fica no shopping permitiva, na rua Dona Primitiva, Vianca, número 244 Piso 3, loja 44, Osasco, Centro, São Paulo Faça suas compras na Giovanelli Modelismo, link na descrição Fala galera do Clófio Mífero Evoluxo, aqui quem fala é o Bruno Nogueira Estamos em mais um vídeo e hoje vamos falar sobre Pado, Santo Clófio Mífero Ex, será limitado? Surgiu essa dúvida aí no último vídeo que eu fiz aí sobre o Fenri, vem aí Será? Ó, até rimou, não é só Fenri, vem aí Se inscreve no canal do Clófio Mífero Evoluxo, deixa o seu like e bora pro vídeo Bom, tô fazendo um apanhado de vídeos sobre os guerreiros deuses X, né Fiz aí aquele qual que será o próximo guerreiro deus X Sempre tô batendo aí no Fenri Falei isso também sobre o Fenri E no vídeo do Fenri acabei citando o Bado, né E surgiu aquela dúvida sobre, já que é um item que é praticamente idêntico ao Shido Será que ele poderá ser limitado? Já que no 1.0 é regular, óbvio, mas é uma das figuras mais raras No 1.0 o Bado é um dos personagens mais raros da linha Clófio Mífero 1.0 1.2, não é o... Mas hoje não tá falando um pouco desse Bado Por que que eu acho que ele poderá ser limitado? Às vezes pode ser coisa só da minha cabeça Mas eu acho legal a gente levantar essa discussão aqui Por que que ele pode ser limitado? Beleza? Aí depois eu vou fazer um vídeo também sobre os possíveis... Os esses que a gente quer que o Bado venha Óbvio que o que a gente quer nem sempre é o que a Bandai deseja, né Então vamos lá Por que que eu acho que o Bado poderá ser um item limitado, tá Mas o Web Shop? Não é item de feira, nada disso não Primeiro Se tratando de um item que é praticamente idêntico ao Shido, certo Armadura Faces, né Eu espero que venha faces a mais, né Ou pelo menos seja faces totalmente novas, remodeladas Fases um tanto agressivas, mas depois eu faço um vídeo sobre As adagas, óbvio que vão vir no Bado Já que vieram no Bado 1.0 Então eles vão replicar isso E isso tá acontecendo muito na coleção O Mers Ancião vai vir no Doku Revival O Kiki veio no Muu Revival Athena Plain foi algo novo, que adicionaram O Fenrir, o Lobo, o Gig, óbvio que vai vir no Fenrir Mas eu acho que o Bado poderá ser limitado Porque além de ser... Poderá ser o último Guerreiro Deus a ser lançado Eu acho que será o último Guerreiro Deus a ser lançado Então eles poderão acabar lançando ele como item limitado Limitando um pouco mais essa peça Com medo da procura não ser tão alta Certo? E também pelo fato do quê? Do 1.0 ter sido... Não é... Eles podem botar ele como limitado Porque no 1.0 ele se tornou uma figura raríssima Então eles vão querer meio que aproveitar isso Pra jogar o preço um pouco mais acima Bandai faz isso Vocês sabem disso Que só botando aquele selo Bandai Collector Shop Ou Tamachi Web Shop A figura já aumenta de preço Vocês sabem disso Você lançar um item, por exemplo, o Bayern Bayern, limitado Durante a pré dele eu peguei ele por 700 e pouco Durante a pré até o lançamento ele aumentou Acho que chegaram a abrir até mais pré-venda Pra o preço dar uma quedazinha Mas depois aumentou de novo Depois do lançamento o item já tá custando 1.400 conto 1.500 Item caro Certo? Hagen Por exemplo O Hagen você acha aí nas lojas aí Por 900 Você consegue até chegar por 800 Beirando mil e pouquinho Que de certa forma é o novo normal É uma bosta Mas então eu acredito que eles vão estar fazendo o Bado Como um item limitado Eu criei dois itens que vão ser limitados aqui Na... No grupo dos Guerreiros Deus Acredito que seja o Bado e o Seiyotin Simples Vão querer limitar Então pelo simples fato do histórico do Bado 1.0 ter sido um item muito procurado E ter ficado raro E sendo um item regular Eles vão querer limitar essa peça aí Mesmo que tenha extras a mais Ou mesmo que seja simplesmente uma cópia do Shidoka Mesmo que seja uma cópia Só vem as adagas como essas Façam as mesmas coisas Eu acho que poderá ser sim Limitado Torço pra que não Torço pra que não Mas Creio eu que sim Poderá ser um item Tamashou Upshop Um item limitado Aí pra ferrar nos bolsos dos colecionadores Ah mas você trabalha na Bandai? Não gente Mas eu acho legal a gente levantar esse assunto Que é muito interessante Porque chegou a sair uma época em rumores Que o Shidoka e o Bado viriam num parque Isso eu acho que a Bandai não faz mais Acho que Não faz mais Por isso que eu creio que os cavalos de aço não vão vir como parque Próximo vídeo aí Beleza? Bom E aí o que vocês acharam aí? Vamos discutir Acho que isso é muito importante da gente estar discutindo aí Bado será item limitado? O que vocês acham aí? Bora lá Espero que tenham gostado do vídeo de hoje Deixa o seu like E fui!